Oi gente, a receita de hoje é uma torta salgada low carb com base de couve-flor. Couve-flor a nossa amiga amada da dieta. Essa é a receita que eu fiz no congresso da VP para nutricionistas e que eu quis trazer para compartilhar com vocês. Vamos começar cozinhando a couve-flor. Limpa bem e cozinha. Pode cozinhar em água fervendo ou no vapor, tanto faz. Com tanto que ela fique bem macia. Depois disso, a gente vai refogar o recheio. Então eu vou usar uma cebola picada, dois dentes de alho picados, até eles ficarem bem transparentes. Depois a gente vai acrescentar o frango desfiado. Tem aqui como eu desfio o frango, só entrar no link da coxinha low carb. Depois vamos colocar dois tomates picados. Deixe ele apurar um pouco no refogado. Acerta os temperos de sal, pimenta do reino e o que mais você quiser usar. Pode usar cúrcuma, pode usar páprica picante. O que vocês tiverem de tempero em casa, vocês podem acrescentar. Depois que a gente tirou do fogo, a gente vai colocar a salsinha picada e a cenoura ralada. Mistura bem. Agora a gente vai bater a base da nossa massa. Vamos colocar no processador 600 gramas de couve-flor. Vamos dar uma leve batida e a gente vai começar a incorporar os ovos. Quatro ovos. Vai colocando de um por um. Sem parar de bater, você vai colocar duas xícaras de farinha de aveia. Quem não tiver farinha de aveia, eu vou deixar as substituições possíveis aqui no descritivo do canal. Vamos acertar os temperos de sal e pimenta do reino. Vamos colocar um pouquinho também de noz moscada ralada. Eu gosto de ralar a noz moscada na hora, tá? Porque a gente preserva muito mais o sabor e o aroma da noz moscada. Depois que a gente bateu bem, incorporou todos os ingredientes da massa, agora a gente vai misturar tudo numa tigela. Mistura a massa com o recheio e a gente vai untar um refratário com óleo. Pode colocar um pouquinho de farinha também. Unta o refratário e joga toda essa massa lá. E pra ficar ainda melhor, a gente vai cobrir tudo isso com queijo mussarela pra dar aquela gratinada. Vamos levar pra assar em forno pré-aquecido, 180 graus, rapidinho, por aproximadamente 15 minutos. Essa foi a nossa torta salgada low carb de couve-flor maravilhosa, deliciosa. Eu particularmente amo couve-flor e ela é uma super aliada pra nossa dieta. Então façam, me marquem e se gostaram, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam. E a gente se vê numa próxima receita. Vai colocando os ovos um ao... Segundo professor de português, Gabriel.